Então, galera, nesse vídeo aqui, queria testar com vocês a Vertice de Linhas do Tempo, um fusão muito bom e é pra você usar no Crisol, esses perks aqui que vocês estão vendo na tela e o fusão em si. O Shure acabou vendendo há umas 2, 3 semanas atrás, mais ou menos. Essa versão aqui do fusão, com medo de tiro rápido, plantado firmemente, bobinas líquidas e sinal MS5 aqui, que é a melhor mira do que a faixa HS5, pelo menos pra mim. Você tem mais alcance, um pouco menos de manuseio, mas vale a pena pelo alcance. Ok, mod de contrapassos de coronha e aqui, obra-prima de alcance também. Quem quiser saber o atualizador é o sangue de carbono. Com ela, eu vou estar usando aqui a falcoluna com o carregador mortal, acerto rápido, munição de alto calibre, fogo cruzado HCS, obra-prima de manuseio, cabo de ícone como mod. E aqui, quem quiser saber o atualizador é a primeira geada. Galera, espero que vocês gostem do gameplay, se inscrevam pra mais, deixem o like no vídeo, postem com vocês amigos e bora lá. Agora, bora lá, vou testar aqui com vocês o fusão que o Shure vendeu há 3 semanas atrás, se não me engano. 2 ou 3 semanas, não me engano exatamente o tempo, só que, cara, é muito OP no Krizol. Se não for um dos mais fortes, isso é louco, mano. Fusão é muito bom no Krizol. Pra não dizer OP, né? Por que eu não gosto de ser mágico de ser OP? Enquanto eu falo aqui, tentando baitar os caras e puxar. É... Eu não gosto de usar o termo OP, velho, porque é bem específico com algumas armas, velho. O cara, ele só não morreu porque ele pulou bem na hora. Caralho no final. Vou ser especial, velho. Que precisa? É especial, filho. Não, velho. Obrigado pela especial, valeu. Sem radar, que não ajuda também, né? Puxar um pouco aqui. Ele morreu, beleza. Pegar a munição dele. Não, vai ser uma partida... Não tão parada, o Kamanã. Aquele vídeo que eu gravei do Batedor, viu? Foi uma partida que eu acho que ficou mais parada. Calma, né? O cara me deu frente pra... Fora da cabeça. Do corpo também. Pô, tá ali rapidão? Tenho medo da pesada também. Foi. Ele tinha pego pesada. Massa. Foi. A B fica tão perto, velho, que o Pesca é cara, velho. Não é cara perto de mim, velho. Alfada. Recordo ouvido com a Rorm Husky. Volta aqui pra esquerda. Beleza. A gente me roubou. A gente me matou, né? Foi. PKH. Deixa eu ver se vai jogar alguém aqui. Mas não. O cara... Tinha que andar na hora, né? Deixa eu ver. Grande ali. Deve pegar. E eu devo morrer já já. Forfido. Lifshir. O cara fugiu. Aqui, pra direita. Deu um pré-falo insano, velho. Caramba, o meu time vai voar só uma, velho. Na testa. Eu só vou dando o mapa aqui desse lado, velho. Porque eu não quero chá. E obviamente vou morrer, se for assim. Meu Deus do céu. Fiquei preso no cantinho ali, velho. Foi. Deixa eu ver se consigo entrar aqui, velho. Passei. Olha lá, o fado. Já vi um cara. Ele tá no risco mesmo. É. Da do nó, filho. Tem um cara por aqui também, de flecha. Olha o meu ruski, velho. Ali. Deve pegar, velho. Cara, eu não quero fazer nada de muito imbecil, velho. Deixa eu check-in-se, então, velho. Pode morrer. Foi um. Dois. Hora de um. Carga. Olha o super. Peraí, tem um cara passando. Espera um ultimate aqui, velho. Foi. Pega não foi. Agora foi. Foi. Mais um. Tem um orb de luz aí pra gente ver. Foi também. Toco super. Vou usar agora aqui, velho. Um. Dois. Três. Ainda dei um body de quem os maolini. Peguei o quem... Ah, o... Os ruis. Beleza. Não. Mano. O cara... Andou um pouquinho pro lado, velho. Foi o suficiente pra tirar... A minha milha dele, velho. Eu não sabia... Realmente pensei que ele não ia andar, velho. Pega o que interessa. Que esse... Mano. Quando esse cara anda assim, velho. Foi. Foi também. Agora eu dou mortal, velho. Acho que eu não vou tirar proveito, que não tem ninguém por aqui. Vai com uma granada abrir. Vai que pega. Pior que não... Não pegou... A faca, velho. Vai afixar. Cara... Isso vai acontecer, né? Vou morrer. Vou matar você. Pior que não morri, velho. Pensei que ia morrer muito fácil ali, velho. Vou pegar o Orbe de uso aqui. Foi. Não. Foi. Nossa, é por muito pouco, velho. Olha onde os caras estão. Olha o Implement ali. Olha o Nilo assim. Olha o Nilo assim. Olha o Nilo assim, velho. Ali, a gente pega. Foi. Afada. Foi. Vou cagar aqui rapidão. Bem na hora, né, velho? Olha isso. Fala, mano. Os caras andam bem na hora, velho. Foi. E mais um cara... Beleza. Mano, tinha um cara perto de mim, velho. Não sei onde ele foi. Foi. Sem granada. Check na, velho. Foi. Cara, esse fusão, velho. Esse fusão, velho. Mano, e falam que a ingrediente lá, velho, me dá ainda. Foi. Tão um tiro. Vai ficar aqui, velho. Ficar bem ali, velho. Vamos ver se que é indo pra lá. Tô sem fusão agora, velho. Se eu tiro a toa. Pera aí. Cara, bem parada no final. Olha onde o cara tá, velho. Enfim. Eu achei que foi boa, velho. Poder ter matado bem mais, velho. Se eu tivesse roxado, velho. Mas eu tava com medo. Porque eu não tinha... Não tinha aquela snap pra ir pra longe. Não tinha short que ir bem pra perto se eu roxasse, né? Então, tipo, como é a primeira vez que eu uso fusão, velho. E 36 kills, né? É até decente, né, velho. 12 KD. Acho que é decente, velho. A maior parte delas foi com fusão mesmo. Deve ter sido mais 25 com fusão. O resto foi de super. Ih, queim de mão. Agora, foi uma partida boa. Espero que vocês tenham gostado. O Shu vendeu esse fusão aqui há umas duas, três semanas, conforme eu falo no início. E... Galera, obviamente, tem um melhor. Se não me engano, o nome dele é o ingrediente principal, velho. E ele pode vir um pouco melhor que esse aqui. E é mais consistente, se não me engano, é o que falam dele. Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra assistir. E oi, bicho, no próximo. Fá, bicho.